Hoje o Papo Interessante vai falar para você o que é conduíte ou o que é eletroduto. Eletroduto e conduíte é a mesma coisa, é um termo utilizado para dar nome a essas mangueiras que vão dentro das paredes, que passam os fios da eletricidade e são esses aqui, eletroduto, você encontra nos depósitos de construções, é isso aqui, simples assim, essas mangueiras aqui é chamada de eletroduto ou de conduíte, beleza? É isso aí, está esclarecido aí, eletroduto ou conduíte é a mesma coisa, valeu?